Eu sei que eu posso chegar, ver como eu devo viajar Quando a paisagem mudar, eu só não posso parar Não tocas no meu ego, não entiendes com calma Senti qual era o futuro, mesmo sem ter a palma Estrela no carro, essa marca não é alma Sou a maior graça, entre o que eu tenho palma Eu sei que eu posso chegar, onde eu sonho Perdo um tempo a viajar, quero ver o topo Quando a paisagem mudar, vou ter mais que o topo Eu só não posso parar, onde eu estou Não vou parar amanhã Não vou parar amanhã Não vou parar amanhã Não vou parar amanhã Subo com sacrifício, chamo o sonho de vício Subo com sacrifício, chamo o sonho de vício Subo com sacrifício, chamo o sonho de vício Amém.